Música 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 Hoje eu tenho uma perna, uma perna no peito Existir respeito, não sou mais o seu amor Eu tenho a brindade goçada, quando pareço um dia Música Música Hoje eu tenho uma perna, uma perna no peito Existir respeito, não sou mais o seu amor Eu tenho a brindade goçada, quando pareço um dia Música 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 Música